E aí rapaziada que assistiu Aftermatch, eu sou o Fabrício, estamos aí nesse momento complicado da humanidade, hoje é a madrugada do dia 24 do 3 de 2020, e vamos falar desse jogo aqui ó, Karikari, lançado no Brasil pela Devir, dos designers Gustavo Mariano Imuntza Corbella, é um jogo de 2 a 4 jogadores, e cada partida vai levar ali no máximo 45 minutos, e qual é a pegada do jogo? Cada jogador é um líder maori que é estilizado como se fossem papagaios, como se fossem aves, que chegaram na Nova Zelândia para procurar um novo lar, e o seu objetivo é explorar a nova ilha, colocando styles e ser o líder de maior reputação. E antes de ir para o bloco 2, eu quero agradecer aos apoiadores do Aftermatch no PicPay e aos nossos patrocinadores, a Turnos, a Estante 42, a Gurira 3D e a Game of Boards, por continuar apoiando o canal. Vamos para o bloco 2, onde eu explico as regras e mostro os componentes, e depois a gente volta com as considerações finais. Cada jogador vai receber uma cartela igual a sua cor, um marcador de ponto para você pôr aqui em cima, as suas cabanas, canoas e marcadores de plantação de batata doce. Depois você vai pegar todos os styles, embaralhar bastante e tirar 3 para fazer o setup original. Pode ser randômico do jeito que você quiser, só tem que ficar encaixado assim, formando um trilhozinho com as arestas ali juntinhas. Feito isso, você vai pegar desse bolo aqui as peças com o número igual ao dobro de jogadores que vão participar. Então se você estiver jogando em dois jogadores, você vai tirar 4 peças, beleza? Essas montes vão ficar aqui, você vai abrir as 4 peças e de acordo com o jogador, com o primeiro jogador sorteado, ele vai pegar uma peça dessa para ele. Depois o segundo jogador vai pegar uma peça e pega outra, porque é aquele famoso bate no último e volta para o primeiro. Então ele pega duas peças, a peça que sobrou fica com o primeiro jogador. Essas duas peças serão a mão inicial de cada jogador. Para finalizar o setup, você vai montar 3 pilhas. Cada pilha dessa vai ter uma quantidade de peças dependendo do número de jogadores. Jogando em dois jogadores vão ser 8 peças, jogando em três vão ser 12 peças e jogando em quatro vão ser 16 peças. Cada pilha dessa representa uma era. O jogo termina quando a última pilha terminar, se jogar mais uma rodada e cada um ficar com uma peça na mão. Então eu vou separar essa pilha aqui para ser a primeira e vou colocar duas peças viradas para cima. Essas são as peças que o jogador pode comprar no final da sua fase. Então no meu turno eu vou pegar uma peça e vou encaixar aqui. Quando eu encaixo aqui, eu resolvo essa peça com as duas peças que estiverem conectadas a ela. Se tivesse mais peça, eu ia resolver também. Então aqui no caso é a floresta. A floresta, quando junta com a água, eu pago uma ficha de lenha da reserva pessoal à reserva comum. Então eu pego uma lenha minha e devolvo para lá. E aí eu devolvo uma canoa que estiver nesse espaço de um outro jogador e coloco a minha no lugar. No caso não tem nenhuma, então nada acontece. Se tivesse, eu trocava e colocava a minha canoa aqui. E floresta com campo? Floresta com campo eu ganho uma lenha. Eu pego uma lenha e coloco aqui para mim. Feito isso, eu escolho essa peça para voltar para mim e essa eu vou abrir para ficar sempre com duas opções para o próximo jogador. Lembrando que eu poderia pegar uma peça aqui da pilha. Quando o outro jogador jogar, ele vai pegar a peça de mar e vai colocar aqui. Então eu vou resolver essas duas chegadas. Quando eu resolvo uma com a outra, eu pago uma lenha e boto uma canoa minha ou na que entrou ou na que já existe. Então eu vou colocar aqui na que não existe. Aqui combinou também, eu pego a lenha, jogo a lenha fora e boto uma canoa numa peça minha. O jogador vai pegar um tag escondido e passa para o outro jogador. Isso vai se repetindo até terminar o bolinho que tem aqui. Então tem várias combinações. Quando você junta floresta com floresta, por exemplo, isso aqui, você vai pegar duas linhas para a sua reserva. Quando você junta campo com campo, eu pago uma ficha de batata doce para o banco e coloco um marcador de campo meu na peça. E aqui eu vou botar a quantidade de batata doce igual ao número de participantes. Como são dois, eu vou pegar as batatas doces e vou colocar aqui no campo. E também ganho dois pontos de honra. Então eu venho aqui e marco dois pontos para mim. Quando a pilha termina e cada jogador só tem um tail na mão, é feita uma pontuação de final de era. Você vai ganhar quatro pontos de honra para cada uma de suas canoas e três pontos de honra para cada uma de suas cabanas. Ele fala aqui a pontuaçãozinha que dá na era um, na era dois e na era três, que repete a da era um e da era dois, mais o dos recursos que você tem e dos campos que você controla. O jogo vai terminar quando a última pilha chegar no fim, acabou todas essas peças e cada um fica com uma peça na mão. Qual é a minha dica para quem vai jogar Kari Kari pela primeira vez? Foca no entendimento completo desse gráfico aqui, na combinação de tiles que você vai colocar com os tiles que já tem na mesa. Isso é fundamental para você poder explorar o máximo possível. Muita gente reclama de sorte, mas os tiles que estão na sua mão vão funcionar de maneiras diferentes de acordo com o que você encaixe nas opções que tem no tabuleiro. Então você tem que entender isso aqui muito bem, focar absurdamente nessas combinações para explorar o máximo possível das opções que você tem no tabuleiro. E o que eu achei do jogo? Para começar, a minha nota é 8.2. Eu gostei absurdamente do Kari Kari, eu achei ele muito interessante, não só no gameplay dele, como na arte. Cara, eu achei essa caixa aqui muito irada, essa ilustração é sensacional e você tem vários tipos de pássaros, que são as tribos maori que vão ajudar ali a descobrir a Nova Zelândia. O fundo da caixa é um cartão postal, cartão postal esse que a Devira enviou para a gente antecipadamente por correio, que foi esse cartão postal aqui com essa ilustração maneiríssima. Enfim, é um trabalho muito bem feito desse jogo, tanto de produção gráfica como de game designer. E isso tudo para mim se deve ao fato de que ele é um jogo que não cria muita expectativa, você é mais um tile play somente hexagonal, que você tem que encaixar as paradas. E quando você vai ler a regra e quando você vai jogar, isso te quebra absurdamente. Primeiro, por causa do setup diferenciado em cada partida e da rejogabilidade absurda dele, porque nem todas as peças do jogo vão ser utilizadas. Várias saem. E isso para um tile placement é muito importante, porque muita gente conta as peças do tile placement. O carcassone é esse exemplo. Os grandes jogadores de carcassone, eles têm a conta das peças na cabeça para saber onde que eles vão colocar, porque existe a probabilidade de sair aquela peça ou não. No que em domino também é isso. Você pode contar as peças que faltam de pontuação e saber em que vai investir das peças disponíveis de compra. E o caricato quebra isso absurdamente, porque o setup é diferenciado de acordo com o número de jogadores e se você jogar no número máximo com 4, vai sobrar peça. Então, essas peças saem do jogo, você pode fazer a conta de quantas peças tem, mas elas saíram, então você acaba quebrando a cara. Você não tem como fazer essa conta exata. Você pode até estimar. E sem contar que cada hora que você for começar, o tabuleiro é diferente. Então, por isso que ele faz o esquema do pique, que é uma parte que eu gostei muito, de você poder dar o pique nas peças que você quer e fazer aquele lance do reverso, do último jogador, escolhe a pior peça. Mas ele vai escolher duas peças ao mesmo tempo. Então ele já pode pensar no combinho que ele vai montar, mesmo ele não pegando a melhor peça porque está montado no tabuleiro. Isso é muito maneiro. Então, o Kari Kari é um jogo que, obviamente, eu joguei com zero expectativa. Ele chegou para mim pela devia, chegou para o Kaká também. A gente decidiu jogar uma sexta-feira na estante 42. E a gente foi com a expectativa muito baixa e ele surpreendeu absurdamente. A quantidade de combinações de peças que você vai encaixar, combinando com as peças que estão no tabuleiro, deixa uma rejogabilidade dele e reforça muito o que eu falei lá na dica. Você tem que saber fazer a leitura do cartão para saber as combinações possíveis, para tentar explorar o máximo possível disso. No final de cadeiras ali, você vai pontuar pelas cabanas e pelas lagoas e depois você tem que se preocupar em controlar a área e pegar recursos porque isso vai também te dar pontuação extra na última era. Então, eu recomendo muito o Kari Kari. Se você gosta de Tile Placement, obrigação na coleção. Se você quer experimentar um Tile Placement diferente ou quer ter um jogo que está numa faixa de até 200 reais com uma ar tirada e com uma rejogabilidade bem grande, o Kari Kari é obrigação na sua coleção. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que você esteja aí salvo na sua casa. Não vamos sair de casa. Vamos se controlar. Vamos respeitar o espaço dos outros. Mesmo que você, se você não for do grupo de risco, fique em casa porque você pode contaminar pessoas que possam sofrer bastante com essa crise que está rolando aí do Covid-19. Beleza? Se você é novo aqui no canal, inscreva-se. Você ajuda absurdamente o Aftermath. Curte e compartilhe aí nos seus grupos. Vamos ficar em casa, vamos ver vídeo no YouTube. O Aftermath tem quatro anos de conteúdo aí pra trás. Cai dentro. Comenta nos vídeos antigos que eu consigo ver também e troco uma ideia com você. Beleza? Beijão. Forte abraço. Fiquem salvos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.